Deus abençoou a gente, enviou nosso terceiro anjinho Prepare o coração, vai começar a nossa revelação Será que vai ser menino? Será que vem uma menina? Será que é jogador de futebol? Ou será que vai ser uma bailarina? A mamãe acha que é menino, o papai tá achando que vai ser menina Mas de todo jeito vai trazer muita alegria Não vai faltar amor, não vai faltar colo Se você chorar, o Theo e a Laura Estão ansiosos pra você chegar aqui nessa família Todo mundo já te ama Já tem vovó coruja, tem vovô pra brincar E os titios babões Deus mandou um presente do céu É tão amado aqui É o Luíde que vem aí Não vai faltar amor, não vai faltar colo Se você chorar, o Theo e a Laura Estão ansiosos pra você chegar aqui nessa família Todo mundo já te ama Já tem vovó coruja, tem vovô pra brincar E os titios babões Deus mandou um presente do céu É tão amado aqui É o Luíde que vem aí É o Luíde que vem aí É o Luíde que vem lá